Há mais de mil destinos em cada esquina Tantas vidas esperando em cada esquina Há mais de mil motivos pra gente ignorar O que houve, o que vê em cada esquina Uma vitrine, muito bandeira Um ímã na geladeira Alça de mira, lente de aumento Vampiro em frente ao espelho Então por que será? Me diz por que será Que a gente cruza um rio atrás de água E diz que não está nem aí Então por que será? Me diz por que será Que a gente cruza um rio atrás de água E diz que não está nem aí Que a gente cruza um rio atrás de água